Fala, galera! Tá começando o Pagodecast do Pagode da Ofensa. Eu e meus amigos, mais uma vez, chachá, leleco... Tenho uma dúvida, velho. Ah, fala. Tá todo mundo com a mesma roupa do podcast da Elisa. O que tá acontecendo, hein? Cara, eu até sugeri, falei, acho que eu vou trocar de roupa. O Didi tá sempre com a mesma roupa. Mas aí, pra mim, tanto faz. É uma camisa do Iron Man, de outra banda, então o Daniel era a mesma. Mas vocês já estão... Tô uma caatinga aqui, que eu não vou falar pra vocês, hein? Sim, mano, eu já tô. Eu tô sentindo. Eu tô, tô numa caatinga de cu aqui, gente. Esse dia eu vi a cara da convidada. Sim, mas é isso. A roupa não trocou mais a convidada. Trocamos. Ela tá com uma cara, assim, meio triste. Porque colocamos ela do lado do chachá e o chachá tá curtido. Então não tá legal ali do lado. Tá patacolhado. Estamos recebendo Grazi Mourão. Passadiva no nosso programa de hoje. Muito requisitado aqui. Oi, 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 gente. Muito, ó. A galera tava pedindo você faz tempo. Sério. Seríssimo. Então hoje eu vou falar demais. Então, pô, se solta. Grazi que é mineira, só que radicada no Rio de Janeiro, né? O que é radicada que vocês falam? Tá morando lá. Radicada é quando... E viajada também. Você já viajou o mundo inteiro, né, menina? Ah, o mundo inteiro não, mas eu gosto de ficar viajando. Vou viajar ainda. E vai pra tudo quanto é lugar, né? Eu já vi, ó, uma coisa que você fez, eu já vi que você foi produzir, não sei se você foi modelar, o que você foi fazer em Dubai, né? Não, não fui modelar, não. Fui passear mesmo. Ah, fui passear. Foi. Foi curtir lá em Dubai. Foi. Dubai é um puta lugar animal, né? Mas ele é cheio das restrições. O que você achou de mais difícil, assim, nessa sua viagem pra lá? Minhas roupas, com certeza. Por exemplo, eu fui expulsa do shopping. Em Dubai? Sério? Sério. O que aconteceu? Porque eu não lembro se eu tava com decote. Era um decote e lá não pode. Tem até uma plaquinha falando, ah, não pode short, não pode decote e tal. E aí o segurança foi atrás de mim no shopping, me parou, mandou eu sair e tal. Caramba. Eles não gostam, não deixam. Mas não foi abordada por policial nada. Não. Só o segurança chegou e falou, ó, vai. Pudiu pra retirar. E como que? Ele só falava árabe, né? Não, ele fala inglês. Ah, tá. Todo mundo fala inglês, é. É, verdade, verdade. Porque eu já imagino uma comunicação com um árabe e falar assim, a moça... Nossa, eu não ia entender nada. Ele ia ter que me puxar pelos cabelos. Mas ele foi educado. Foi, foi. Carai, que loucura, né, bicho? Mas pelo menos não precisou usar a burca, usar os negócios. Mas ele disse que se eu voltasse com decote, aí eu não poderia mais entrar no shopping. Seria banida do shopping. É, eu não sei como funciona, mas ele disse isso. Ia ter uma foto sua e seu decote. Procurada. Ela não entra. Essa teta tá procurada. Nossa, já tá muito procurada. Não só pelo segurança. Mas a Grazi tem 20 anos, Grazi. 21? 21, hein. Meu Deus do céu, gente. Novinha. 21 anos. Aquela pergunta, 21 anos nasceu em que ano que você nasceu? 99. 99. Didi, você em 1999 tava fazendo o quê? Tava entrando na Unicamp. Ela não viu Zidane em 22 de cabeça? Não viu, não viu. Caraca, Didi. Ela não passou por essa decepção, né? 21 anos. Eu já tô me sentindo velha, eu juro. É, já tem as meninas mais novas, assim. É, as novinhas, virgens. Virgens? Várias. Assim, não sei, né? Tá, mas é novinha. Pô, mas você tem 21, quanto tempo que você perdeu a virgindade? O quê? Faz três anos? Dois anos? Cinco, talvez. Meu Deus do céu. Seis, acho. Seis. Seis anos? Com 15? Aham. E como é? Namoradinho? Namorado, namorado. E eu enrolei, tá, gente? Você segurou. Isso lá em Minas ainda? É, em BH. É, em BH. E como é que foi? Como foi? Meu sonho era perder a virgindade na praia, olhando pra lua. Não me perguntei por quê. É específico. Específico, né? Como mulher é diferente, né? E todo mundo fala que na praia é uma merda por causa da areia. Sim. Sim, mas enfim. Era meu sonho, acabou que não aguentei segurar. E aí eu perdi a virgindade no carro mesmo. Sim. No estacionamento do McDonald's, nem BH. Nem do McDonald's foi. Antes fosse, foi uma rua lá, abandonada. Mas eu olhei pra lua. Aí sim. Ela com a cabeça no vidro, né? Pelo menos a lua vai rolar. Que carro que era, só pra gente ir. Gente, era um golzinho. Perdi a virgindade no gol. A meta. Praia, olhando pra lua. Tudo maravilhoso. Cara de bermuda branca. Essa expectativa. Pétalas de rosa voando. Realidade. Golxaleira. Juliette Golxaleira. Uber. Uber, puta. Uber sensacional. Maravilhoso. Mas era um namoradinho da época, assim? Era, eu namorei um tempão, quase dois anos. Ele era bem mais velho, porque ele tinha carro, né? Você tinha 15? Ele tinha 24, eu tinha 15. Nossa, era bem mais velho. Parabéns, hein, amigão. Valeu, amigão. Tá 10 você, hein, cara. Sensacional. Mas aí, você ficou dois anos com ele. Nesse período do gol, do golxaleira, até terminar, conseguiu pelo menos ir? Fez o da praia? Não. Não. Nem me levou na praia, gente. Que cara bacana esse aí. Mas você nem confiou. Você chegou a falar pra ele, putz, era meu sonho que fosse assim? Falei, falei. Ah, não sei. Tipo assim, ele até tava segurando, sabe? Ele me pediu, a gente ficou três meses só rolando aquelas preliminares, mas não transei. Só que teve uma vez que a gente tava ficando no carro que eu não aguentei. Eu falei, ah, vai assim mesmo, né? Não vou esperar a praia. É, bobeira. Pô, e praia pra BH é longe também. É, mineiro. Mineiro não tem praia. Mineiro não tem praia, é triste isso. Se fosse no Rio, era fácil de resolver, né? Isso é só atravessar a rua. Você mora onde lá no Rio? Eu moro na Barra. É, tá pobre ela, né? Tá pobre. Mas você já conseguiu realizar essa vontade de transar na praia vendo a lua? Já rolou ou ainda não? É. Ou já passou essa vontade também? Já passou essa vontade, eu acho. Mas já transei na praia também. Já. Legal. E não vai fazer em Dubai, hein? Pelo visto lá o negócio não é muito fácil, né? Quando eu ver um gol na... Eu fiz até uns vídeos lá, mas eu nem tive coragem de postar, não. Fiquei com medo. Dura. Mas você fez como? Conta isso aí. Ah, não. Vídeo aleatório no deserto e tal, zoando, mas... Pera aí. Mas mostrando alguma coisa? É. Caralho, Piringa. Nossa, você gosta de aventura, hein? Nossa, a gente já fez merda demais, Sérgio. Hoje eu sou mais que tinha dessa. Sim, já tá mais velha, né? Aí já tá sossegando, né? Você chegou a ver qual que era a pena? Se... Tipo, por nudez... Se alguém te pegasse, né? Pô, nudez no deserto, cadê? Cortava a mão. Não, mas eu não posso ter nada, não. Tirei só lá tudo. Não, mas se eles pegassem, por exemplo... O que que é que tá passando no deserto? Deportado, eu acho que no máximo também. Eu não acho que é só deportado, cara. Porque às vezes... Chibatada. Chibatada. Eu vi no clone. Talvez uma coisa pesada, assim, ter que transar num gol, chaleira, não sei. Um cara com julietas, é isso. Cara, que louco. Mas você falou que já fez muita loucura nessa vida, né? Tipo, qual foi a última loucura que você fez, assim? A mais recente? Que você fala, meu Deus. A última? É, que você fala... Tem uma loucura dela que eu vi, mas ela vai... Enquanto ela pensa... Deixa ela falar. Que é pesada. Daqui a pouco você joga. Tá, tá bom. Vai que não é essa, você já vem com a segunda. Agora ela vai ficar curiosa. Gente, nem sei a última loucura que eu fiz. Eu já fiz tanta loucura. Sim. Mas tem uma que você fala assim, essa eu cheguei no limite. Foi aquela mesmo. Sim. Além de vir pra Campinas, só pra participar dos nossos podcasts. É uma loucura. Outra loucura, assim. Ah, deixa eu pensar. Essa de... É lugar público, sempre tem as loucuras. É, sempre tem, sempre tem. Sim. Eu já até acostumei a transar em lugar público, juro. Sério? É um dia normal. É um dia comum, normal. Mas o que é um lugar público? Eu gosto, eu adoro. É uma aventura, vocês não tem noção. Eu gosto muito. Mas e aí, onde? Mas em que lugar público já? Qualquer lugar. Por exemplo. Vamos jogar. Se eu estiver transando e eu imaginar que alguém pode chegar ou que alguém pode estar vendo, eu fico muito desonja. Ela gosta? Sério. Eu tenho esse fetiche de assistirem, sabe? Sempre gostei. Praça de alimentação de shopping, é um lugar que acho que vai ter um pessoal, né? fila do NXX. Ou bastante, é? Tem bastante gente. Não, mas que lugar que você já fez? Tô curioso. Eu. Eu vou falar pra vocês. Esses dias eu transei num canavial. Queria dizer pra vocês, um abraço aí. Pura, parabéns. Você é um guerreirinho. Era com um cortador de canavial. Era um boia fria. Sorte do cortador de canavial. Eu só queria dizer pra vocês que eu consegui esse feito. Parabéns. Aí você termina, você vai lá e chupa uma canavial. Fala aí, querida. Isso aí. Eu contei hoje que eu já fui de Campinas a São Paulo transando no carro na estrada inteira. Mas não recomendo. Pode bater o carro. Inclusive, bate o carro. Melhor do que eu. Melhor. Na verdade, não era transando. Eu tava mamando, né? Mamando de boa. E aí... O motorista foi bater o carro. Mentira. Ele não aguentou, mano. EPS. Era um carro alugado, zero quilômetros. A gente tava indo entregar o carro na locadora. Tava devolvendo o carro. Olha, mas eu tenho certeza que valeu cada dinheirinho do seguro. Ah, o menino tava feliz. Tava feliz. O menino tava feliz. Não, ele chegou com o carro batido e sorrindo. O cara não entendendo nada, né? Exato, mano. Tipo assim, tava rápido o carro? Foi uma paulada? Foi na BR? Foi na BR? Lá de Santa Catarina. Você podia ter morrido em gasgada, talvez. Ou de outro jeito. Imagina. Tô falando sério. Gente, imagina morrer assim. Imagina. Sabe por quê? Desculpa falar isso daqui. Desculpa, sério mesmo. Não, mas você não tem, às vezes, tá dirigindo, aí a mina tá mamando, aí você passa na lombada, tipo, só pra mina dar. Ah, lombada. Imagina, mano. E você bateu o carro, velho. E aí depois ela manda, filho da puta. Eu só imaginei o Samuí no me socorrer e eu lá, ó na boca. Ia ser estranho. Caralho, loucura. O melhor é o Samu, tipo, acontece alguma coisa grave que eu quero ter que fazer respiração boca a boca, né? Que gosto de rolo. Coitado do cara do Samuí. Ele fala, me dei bem. Me dei bem, puta mina linda. E tá lá. Que gosto de rolo. Fala lá, nossa amor, tô com gosto de rolo o dia inteiro depois que eu socorri. A gente é esse tipo de cagado, né? Desculpa, tá? Eu amei. É que é mais pra gente deixar a conversa mais leve, assim, pra não ficar um... É uma zumbia. Tá tão leve essa conversa. A gente é assim, desse jeito, velho. Desculpa, tá? Qual que foi a próxima leve? A loucura que você ouviu, chachadela, é real? Não, eu não vou falar porque eu acho que é o... Talvez o ponto alto, assim, da loucura dela. Mas eu quero que ela diga os lugares que ela já fez. Carro... Eu já transei em todo lugar. Já transei no cinema, já transei no carro, já transei em helicóptero, em lancha, já transei no meio do mar, já transei na rua, já transei dentro de balada, já transei em cinema. Ah, em tudo, gente. Tudo. Vamos focar em alguns aí. Helicóptero. Como é que foi isso? Ah, não, é porque esse aí é polêmico, eu lembrei aqui agora. Não, mas não precisa falar com quem, nada. Mas como é que foi? Não, nem foi transar, na verdade. É só vídeo mesmo, sabe? Que eu fiz. Só chupar. Ah, você chupou no... É. E você filmou pro seu homem. Tem vários vídeos, é. Tem vídeo no jet, eu tenho vídeo de tudo. Já transou no jet? Gostoso. Nossa, já transei muito no jet também. Que legal. Mas como é que é no jet? Você vai... Você tem que ficar na frente e o cara atrás, né? Que fica balançando assim. O cara acelerando e acelerando. Eu acelerando, né? No caso. Caralho. Parece bom isso daí, não parece ruim não, cara. Será que é interessante? Você quer sentar em alguém no jet? Não, na verdade eu pensei em outra coisa, né? Tá. Já transei em estádio. Já transei em estádio. Um dia de jogo? Não, era dia de evento. É de festival, sabe? É eletrônico. Bom, então deve ser o Allianz. Porque o Allianz que recebe mais eventos aqui em São Paulo. Foi em São Paulo? Não, não. Foi em BH. Então foi no Mineirão. 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 Aí, ó. Até que enfim alguém fodeu no Mineirão, e não é só o Cruzeiro que se fode lá, né? Até que enfim. Foi no banheiro? Foi também no banheiro, mas eu transei no corredor lá. No corredor que passava muita gente. Estava passando gente? Então, o cara me pegou lá no meio. Mas ele falou assim, não, vou deixar vocês à vontade aí, saio fora. Ah, continuando. Aham. Mas como ele veio pedindo? E ele trabalhava lá. Putz, que cara gente boa. Mas eu acho que ele ficou escutando um tempinho, sabe? Depois que ele apareceu. Escutando? É, porque eu estava na viradinha assim, entendeu? Eu achei que não tinha algo maior de fazer no estádio que um gol, mas tem. É, tem. E se o cara parasse do lado de vocês lá? Ficar vendo. Você continuaria? Ah, talvez. Você gosta, né? Eu gosto. E se formasse uma plateia, se a galera envolvendo? Bateando palma, oferecendo bolo, essas coisas não. Gente, meu sonho. Ah, é? Você fez? Ah, o sonho. A galera, vai, 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 vai. Depende, né? Mas se fosse um grupinho, eu faria super. É mesmo. Vai lá. Galera gritando, vai Grazi! Ih, o cara broxou. Kika, 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 Kika. Dá, dá, dá uma acusada nele. Uhul! Ô Grazi, mas e tipo assim, coisa de swing, essas coisas você não curte? Porque pra quem gosta de se mostrar, swing talvez seja o lugar, né? Eu culto, eu culto. Mas eu nunca fui em uma casa de swing, acredita? Ah, acredita? Sempre quis, sempre quis. E por que que não foi ainda? Não sei, não tive oportunidade. Até minhas amigas foram na época, não deu pra eu ir, mas eu tenho muita curiosidade. Muita, sério. Eu também não tinha, agora eu tenho. E você, se... Mas eu já conheci muita gente desse meio, sabe? Esses casais que gostam dessa putaria, até solteiro também. Amigos. Nossa, já conheci uma turma de amigos que é da putaria, viu? França com todo mundo, sério. Você é a mais sossegada dessa galera, assim. Eles olham pra você e falam... Não é. Talvez ela seja com mais fogo no rato. O que é isso, Jardim? Talvez, com todo o respeito. Didi, no Mineirão, Didi. Então, o Mineirão é... O pessoal vai comer tutu lá, gente. Só uma dúvida que eu tenho nessa do Mineirão ainda. Qual que é a posição, assim, tipo... É, foda-se se alguém passar ou é aquela meio de pé, assim, que é para ninguém levantar a saia. Meio de pezinho, assim, tá. Porque eu achei que já era, assim, de quatro no chão do Mineirão, assim, lá. Porra, isso é caracão. Sei lá, sei lá, não sei, né. Dá pra ver que eu nunca comi ninguém em público, né? É, se eu já o joelho, não. Não dá. Tá, já a mais. De pedinho, assim. Aí é demais. E esse da balada, como é que foi? Banheiro? Da balada, já dei... Nossa, já dei várias baladas, já. Sério. Mas, é, foi no banheiro sempre. Sempre no banheiro. Que loucura, hein? Olha só. E eu achando que tem que ir lá pra ver a música. Grande, exato. Teve uma vez que eu tava transando em uma festa no banheiro e tinha uma fila de mulher. E eles começaram a bater na porta, na porta. E como que sai? Sai o cara primeiro, né? Sério, eu fiquei lá um tempão esperando e ninguém saia da fila. Que merda. E aí? Aí, se de uma hora tem que sair. De uma hora tem que sair, né? Mas, desculpa. Saia, abaixaria a cabeça e fingia de sonsa. Se fosse um contexto que você estivesse com uma mina, ia ser de boa. Ah, as amigas foram juntas no banheiro. É. Mas sair com o cara... Também já foi com a mina, já também. Isso que eu já ia perguntar. E beleza, é isso. Vários. É isso. Se eu fosse o cara, eu ia sair, tipo, fazendo de viado, assim. Ai, miga, arrumando o cabelo dela. Ela tava cagando, gente. Ah, essa menina, vamos te contar. E com as amigas já rolou também, então. Apesar que esse cara, que eu tava no banheiro, depois ele teve uma forma de viado mesmo. Então ele podia ter me ajudado. Sim. Eu sei como é que é. E com as amigas já rolou também em lugar público, assim? Já, demais. Demais. Inclusive, eu e minhas amigas já se chupamos, íamos numa festa, na lancha, todo mundo olhando, filmando, uma loucura. Vocês não têm noção. Você já chupou todas as suas amigas, então? É, basicamente isso. Basicamente. Que bacana. É uma intimidade gostosa, né? É. É isso algo que eu quero introduzir. Não, né? Vamos pensar, rapaziada, aqui em nós. Abrir a cabeça. Você recomenda... Você gostou de chupar as suas amigas? Sim. Você recomenda a gente chupar nossos amigos aqui também? Ah, e vai de vocês, né? Eu acho que ele tá querendo. Não sei, tô abrindo a cabeça da galera. Pra mim, chega. O DJ é bagunceiro, o DJ é bagunceiro. Ah, vamos ver, tá? Pra mim, chega. Você não é essa, você acha que é o DJ? Mas não enfraquece a amizade? Porra se enfraquece. Eu acho que nada. Fortalece? Fortalece. Vocês estão mais amigas. Mais amigas. Vou continuar do jeito que tá. Amigazinhas próximas. É. É. Eu não vou investir nisso, não. Mas, e... Ainda na balada, você já pegou DJ na cabine? Alguma coisa assim? Já. Gente, eu já fui maria DJ, vocês não têm noção. Mas você transou com o cara na cabine? Não, na cabine não. Mas eu já transei no camarote já, com DJ uma vez. Caramba. Tinha uma época que eu adorava DJ. Nossa, todo mundo me zoava. Hoje eu tenho vergonha. Conta aí um DJ famoso. Ah, não tem DJ famoso. Segue. Nossa, que cuzão, velho. Mentira, galera. Que cuzão. Tem, tem. Dois. Mas já teve um famosão? Famosão não. Não, DJ não. Sim. E o DJ, ele é bom na dediscada, assim? Você achou legal? O DJ mandou bem. É. É, tem um negócio a mais? É. Acho que sim. É, ele só ia botar o pendrive e... É, não cadiu. E botar o play. E botar o vinil, né? Mas você falou de DJ famoso, mas sem ser DJ, assim, você já saiu com os famosos, assim? Ou nas festas que eles estavam lá? Então, na verdade, eu nunca curti muito famoso. Mentirosa. Sério? Mentirosa. Mentirosa que tu mostrou os peitos pro Neymar. Que? Lógico que você mostrou. Eu sou brava. Vou falar o que eu li. Ah, já não sei a brava, porque eu não gosto de hipocrisia, Grazi. Tô brincando. A Grazi tava num cachadaço numa lancha e o Neymar estava em outra. E aí ela falou, Neymar! Tipo, o que eu li? Neymar! Vem cá, Neymar! Quero te pegar. E mostrou os peitos pra ele. Mentira. Eu não vou te julgar, porque se eu estivesse lá ia mostrar minha bunda pra ele. Neymar, o que é? Não, vamos ver. Vamos ouvir da fonte, né? É, como é que foi? Foi isso que rolou ou não foi? Foi, foi isso. Mentira! Foi isso, é verdade, é tudo verdade. É porque que acontece essa época, eu era muito louca. Hoje eu sou um anjinho, tá? Sim, sim, sim. Agora tá mais maduro, né? É, ele tava na lancha do meu lado, só que ele tava com os amigos dele no segundo andar, assim. Dos parça. É, tipo assim, só os amigos dele, conversando de boa. E eu falei com alguma amiga minha, eu falei, ai, você duvida que eu gritei com o Neymar? E nessa época eu já tinha mania de ficar mostrando meus peitos, né? Eu não sei o que eu tinha, eu mostrando pra todo mundo. Que mania, que mania boa. Ai, eu gritei, é... Neymar, seu gostoso! Ai, ele foi, olhou pra mim, ai quando ele olhou pra mim, eu mostrei os peitos. E nisso tava todo mundo filmando, sério, todo mundo filmando, porque tava muito cheio. E a reação dele? Ai, ele olhou assim, os amigos dele começaram a rir, tipo, olhar e faz isso. A lancha dele já não fez uma baliza assim, já encostou? Ele tava com uma menina, ele tava com uma menina dentro da lancha, entendeu? Que ele tinha chamado e ela tava... Só que ele tava com a cabeça pra fora, mas ela tava nos quartos, entendeu? Sim. Porque eu acho que ele é bem chato com essas coisas, né? Não fica expondo e tal. Ah, mas depois da merda que deu, né? Ele não gosta de putaria, sacanagem. Ele não gosta pouco, né? Menino bonzinho. Ele só não mostra. O bicho guarda uma safadeira. Aí depois ela fez um stories, Neymar quer te pegar e tal. Mas ele não chamou no direct? Eu tava louca. Ele não chamou no direct? Chamou nada. Ah, Ney, Ney. Menino Ney. Mano, o Neymar chamando o Messi pra ir pro Paris, tem que chamar a Grazi, caralho. Porra, vacilão. Se ele chamar hoje? Ele só pega a verificada, gente. Ah, mas se ele... Só a verificada. Mas se ele vê... Tô tentando, tô tentando. Mas se ele chamar, chegar agora e falar, e aí? Vamos. Parir. Mas ninguém vai ficar sabendo. Ó, segredo. Vai? Neymar eu pegava. Pegava demais. Então você tem um... Mas eu não gosto real de famoso, não gosto de ficar pegando famoso. Mas você já pegou alguns. Já peguei alguns, mas assim, sei lá. Ainda mais essa galera do funk. Geralmente os caras que chegam em mim são todos do funk. E eu não curto muito. Nem funk, nem jogador. Sério, nem funk. Mas você nunca pegou nenhum funkeiro, nenhum jogador? Já, né? Já, já. Já, mas assim... Não curto muito, sabe? Mas calma, mas o MC Gui, ele é bom ou não é? O MC Gui? É. Ah, gatinho, é gatinho. Sabe por que eu não gosto? Sabe por que eu não gosto muito? Mas ele beija bem? Não sei. Não sei. É que é o único funkeiro que o Didi conhece também. Eu só conheço ele. É, porque é antigo, né? Uhum. Eu não curto muito porque as minhas amigas que gostam, eu sinto que eles só, tipo assim, pegam e tchau, entendeu? É tipo, entra no quarto, tchau, entra no quarto, tchau. Eu não gosto disso, entendeu? Você quer uma resenha, pelo menos, trocar uma ideia. É. Falar umas coisinhas da risada. Dançar um funk. Uhum. Aí você vai nessas resenhas, não pode levar celular, não pode nada. É uma cacete, sério. Não gosto. É por isso também que eu não saio com esses caras, velho. Não. Eles não me chamam. Eu não convido a pra merda nenhuma. Jogador de futebol? O que que tem? Já pegou? Quais times? Já foi muito em resenha, mas também não curto. Mas você pegou algum. Jogador? Um do galo. Não, nunca peguei. Nunca peguei, juro. Nem do Cruzeirinho? Da Ameriquinha? Putz. Já, já troquei umas ideias, mas de sair, não. Do Bo Esporte? Da Caldense? Mas daqui de São Paulo, do Rio pra caralho, imagina. Eu gosto, eu gosto, sei lá, parece que quanto mais a pessoa desconhecida, mais eu gosto. Se tiver 200 seguidores, pra mim é perfeito. Perfeito. É ele. É ele. Caraca. Pega uns caras do Botafogo, ninguém conhece. O cara que torce pro Guarani falando. Tá na mesma divisão, eu tô falando. Que respeito, meu tio. Tá na mesma divisão, mano. Mas o perfil, então, seu, é os caras mais anônimos, assim. É, ainda mais pra fazer putaria, tipo, não fica tão, sabe? Não sei. Não faço essas coisas, assim, claro. Não pinta essas oportunidades pra gente. Não aparece. Eu só vejo, eu só vi, Grazi, tipo, seu Instagram e tal. Eu não assinei seu Oni, mas vamos assinar o mínimo que a gente faz. Por ela vir aqui, vamos assinar. Você que tá vendo também, assine, que reza a linda, que é maravilhoso. Mas o que que rola lá? Eu vi o Twitter. Eu vi o Twitter também. O Twitter dela é legal. Mas você posta... Faz o Twitter é legal? Eu tô sem Twitter. Ué, e tem alguém postando coisa sua no Twitter. Pã, é feio. O meu caiu, você acredita? O Twitter caiu? Mas o material tá lá. A gente tava até dando uma olhada no material lá. Porque é afim de pesquisa. Pesquisa. Aham, vou criar outro. Mas o meu caiu, chama bastante seguidor já. É, cria porque deve ter gente lá usando o seu conteúdo. Mas tem papapá lá ou é mais foto, mais vídeo? Eu vi vídeos mais de boa. Não vi papapá, não. Então, o meu close, eu posto muita putaria, muita putaria, entendeu? Eu posto... Só que eu posto muito vídeo meu também, sabe? Pela dona, dançando. Igual hoje, eu postei um vídeo batendo ciririca. Tula lá, gente. Eu posto meus momentos, sabe? Tomando banho, essas coisas. Eu postava muita putaria. Muita, tipo, com outras pessoas. Mas eu tô voltando a gravar agora, né? Porque eu tava namorando. Então, eu tô encontrando umas amigas gravando também. Igual eu gravei com uma agora em Fortaleza, Safadeza. Amanhã também vou gravar sexo com outra amiguinha. Legal. Com o namorado, você chegou a gravar? Com esse? Já gravei uns com ele, já. Soltou? Chegou a soltar no close? Já, já soltei. Mas com a cara dele, tudo ali, pá? Não, cara não. Só o pau mesmo. Só o pau. Legal. Você tem bastante coisa que você não postou? Que tá esperando a oportunidade? Que eu tenho no meu celular? Que você fala, tenho. Você abriu o seu álbum aqui de galeria do celular? Meu Deus do céu. Quer ver? Eu vou até ver quantas fotos tem. A chuva de cu. A gente pode vir de longe, assim, só pra ver se é chuva de cu ou não. Trinta e um mil. Ó, já tem o nome. Aí já tem o nome, já deixei. Já tem logo o olho da goiaba. Já tem o nome. Se você usasse só o que você tem ali de conteúdo, daria pra abastecer quantos meses seu OnlyFans? Acho que daria um ano, viu? Fácil. Um ano de OnlyFans. De material. Já pariu e pronto. De material. De gaveta. Porque eu posto vídeo novo todos os dias. Todos os dias. Legal. Eu posto pariu todos os dias. Então você tem bastante assinante, né? Que a galera deve curtir, então. Ah, tem um milhão e duzentos mil seguidores no Instagram, imagina? Tem milhares. É muita coisa pra fazer, velho. E não te verificaram no Instagram? Então, eu tô tentando há um tempo, mas com a minha conta já caiu três vezes, é muito difícil, sério. Sim. Já fiz de tudo, já tentei com várias pessoas. Aliás, se vocês tiverem o contato aí, hein? Já deixei o recado. Já deixei o recado. E a galera que assistiu, não, também ninguém tem aí que tá assistindo. Ninguém vai rolar. O cara que vier falar que tem, ele só vai querer alguma coisa assim. Vai pegar grana, vai, é. Ou então vai pedir um nude. É. Eu gosto quando, tipo assim, a mina tem um fake, ela fala, galera, denuncia o fake que eu vou mandar um brindezinho pra vocês aí. Graças demais. A bombinha, né? A bombinha. É isso, isso. É, tipo, aí o cara denuncia e manda o print. Agora, eu não entendi uma coisa. Você falou lá do conteúdo que você fez em Dubai, né? As fotos e tal. Por que que você não posta? Por que que você não quer postar? Agora que você já não tá lá. É um país religioso, né? Tem que respeitar, entendeu? Ah, tá. Isso pra não ofender a galera de lá. É, acho pesado, acho pesado. Tá. Agora, falando de outro país. Você foi fazer uma viagem há um tempo atrás, não sei quanto tempo, você que vai falar aqui pra gente, pro México. Sim. E deu um... Que procola. Ah, o que que aconteceu? Você foi... É... Deportada? É, fui deportada. O que que rolou? Então, foi uma loucura, gente. Vocês não tem noção. Eu comprei a minha... Pra vocês fazerem ideia, eu marquei com uma amiga minha de viajar pro México, a Bragança, né? E eu comprei minha passagem. Eu já estava indo pra aeroporto pra pegar um voo pra São Paulo. Eu comprei a passagem no mesmo dia, arrumei minha mala em menos de uma hora, foi uma loucura, loucura. Pra fora, né? E aí, não foi uma viagem muito programada, entendeu? Sim. Eu só comprei, fui, cheguei lá, começou a dar tudo errado já. É, tudo errado, não estava conseguindo voo, aí depois o voo foi atrasado por horas. E aí, na hora que a gente foi passar lá no... como chama? É, imigração? Isso, na imigração. Então, é... a fila estava muito grande. E aí, eu falei pra minha amiga, eu falei, amiga, fica naquela fila que eu fico nessa. A fila que for mais rápido, tipo, dá bom. Já mete a brasileiragem. É. E eu acho que foi nisso que a gente se fudeu, porque a mulher viu a gente mudando de fila, entendeu? E aí, a gente foi pra uma sala, eles entrevistaram a gente. Nossa. Nisso, a gente ficou nessa sala umas 5, 6 horas. É, mano. Tudo isso. Perdemos o voo já, e eu conversava com eles, eles eram uma grosseria, gente, vocês não tem noção. Trataram a gente muito mal, mandava a gente calar a boca e ficar calado, igual uns animais. Caralho. Sério. E aí, a gente ficou lá esperando, esperando, com fome e tal. Tinha criança na sala, criança chorando, querendo ir no banheiro, eles não deixavam ir no banheiro. Credo. Era desse jeito, desse jeito. E aí, do nada, um cara foi, entrou lá e falou, ah, segue a gente aqui, que a gente vai entrevistar vocês. E a gente responde um questionário, eles iam chamando um por um, tinha gente que era aceita e tinha gente que não era aceita. Tá. Entendeu? E a gente não passou por essa entrevista. O cara levou a gente direto pra um lugar que era igual uma cadeia, dentro do aeroporto. Vocês ficaram presos? É, a gente ficou presa. A gente ficou mais ou menos um dia nessa brincadeira. Nossa, calma aí, eles não deixaram vocês comunicar com ninguém? Não. Vocês não podiam ligar pra família, nada? Aí a gente entrou nesse quarto, uma moça lá falou com a gente assim, olha, me dá seu celular, se você tiver alguns dólares, fica com você. Me dá sua bolsa e tudo mais, que a gente vai olhar tudo. Eles embalaram o celular, eles olham o celular, eles desbloqueiam. Que fita, mano. E o medo deles verem meu celular. Falei, pronto, agora que eu vou ficar presa é pra sempre. Essa putaria toda no meu celular. Mas isso não é crime. Sei lá, né, deu medo. E o... Será que era porque os caras achavam o que que tinha droga, essas paradas que... Oh, não sei, não sei a verdade. Eu tô lembrando dos aqueles... Talvez eles acharam que vocês foram lá fazer prostituição, talvez. Eu pensei isso também, porque a gente tinha cara, né? Não, não é cara, não. A cara não por isso. Não, não, não. Você tinha visto pros Estados Unidos? Eu tenho. Então não era... Minha amiga também tinha. México, aonde? Era Cancun? O que que era? Ou era os... É, eu ia pra Cancun. Pode ser Cancun, por lá. Mas eu fui presa na cidade do México, porque eu ia fazer uma parada lá. Que é a Capitão da Rioca lá ainda. Pô, cara, não faz muito sentido, né? Porque se você não tem o visto, eles poderiam achar que você tava querendo passar pros Estados Unidos. Sim, sim. Não faz sentido. Agora com o visto... E foi isso que eles falaram, que a gente poderia passar pros Estados Unidos. Só que não faz sentido, porque eu já fui pros Estados Unidos. Você tem visto. Não, eu tenho visto, porra. Não, e vocês tinham que ver. Era umas beliches, assim, tudo de ferro, sabe? Igualzinho. Já viu aquela série, é... A Aeroporto. Orange is the New Black. Sim, na cadeia feminina. Era igualzinho aquilo ali, sabe? Que merda, hein? E tinha um tanto de gente estranha, juro. Eu não sei o que eu tava fazendo ali. Mas vocês ficaram juntos com... Era só mulheres? Só mulheres. E tinha dos homens do lado. Aí tinha uma brasileira lá, que também tava presa. Ela falou que ela tava lá há quase três dias já. Que eles davam uma refeição por dia. Que isso, gente. Não tem como tomar banho, não tem como fazer nada. Tem um banheiro podre dentro do lado. Ah, o xaxai ali dá bem com isso. Esse negócio de não ter o banho é suave. Esse banheiro podre, a babunda na pia e foda-se. Dane-se. Mas eles deram um tacos pra mim comer. Ah, tô. Tava um cheiro horrível. Eu falei assim, eu passo fome, mas eu não como isso. Sério. Você não comeu? Eu não comi. E uma gelatina branca, sem sabor de nada, eu comi. Mas é uma por dia. Eu dei sorte que eu cheguei na hora de pegar a copa. E aí quando eles te liberaram, falaram o quê? Anda ali. É, aí a moça chegou com um tanto de papel assim. Ela falou assim, assina aí. Aí eu falei, o que é isso? Deixa eu ler. Ela falou, não, não pode não, anda logo. Sério, ela não deixava eu ler. Caralho. E como era espanhol, eu entendo um pouco, mas eu precisava ter atenção, entendeu? Sim, mano. Aí ela mandou a gente assinar. Era tipo um papel falando que a gente não foi aceita. E que a gente tem que estar de acordo com as leis dele. Não sei o que é isso. Pô, mas eles tinham que explicar pelo menos o que estava contra, né? Ou era uma grosseria. Eu achei que essa mulher ia bater na minha amiga. Minha amiga chorando horrores do meu lado. E ela não entendia nada de espanhol. E a mulher falando comigo. Sério, eu jurei. Falando rápido pra caralho. Eu falei, cala a boca, menino. Nós vamos apanhar. Que merda. E você não está no teu país, né? É, quando a gente foi lá gravar em Portugal, eu e o Tata, a gente ficou preso na alfândega lá também, na imigração. Mas não tem essa cara europeia, né? Não sei, mano. O melhor coisa, eu cheguei pro Tata e falei, Tata, chegou, tinha eu, Tata e três travestis brasileiros lá, tá ligado? Eu falei, Tata, vamos ficar quietinho. Aí tinha um travesti que estava assim, escuta, tem horário, hein? Tem horário. O português só fechou a porta e falou, foda-se, vai ficar. A gente ficou seis horas, a gente não chegou a ser preso, nada. Os caras estão cagando pra gente. Estão, estão cagando. Você pode falar assim, ah, mas eu tenho voo, foda-se. Ah, mas meus direitos, foda-se, você está em outro país, meu povo. Será que aqui eles fazem isso? Porque eu assisto aeroporto. E eu tenho o gordinho lá, é mó bom, porra. Ele dá uma pressionada na galera. Se é azul, é cocaína. Mas ele é mó gente boa. Ele fala, aí, você vai querer me enganar? Ele fala desse jeito, eu gosto. Eu acho que a gente não deve tratar desse jeito os gringos, né, cara? Ah, eu acho que não, o brasileiro aceita todo mundo. Não, e eu fiquei puta, eu falei, porra, podia ser presa nos Estados Unidos, agora no México. Eu sou um bosta mesmo. E nem o seu madruga é preso, que deve 14 meses de aluguel. Eu sou um bosta, no México. Porra, eu devo estar mal mesmo. Lá tem cartel mexicano, vem tudo, mas ela não pode... O El Chapo é a Grazi ou é o Chapo lá? Puta que pariu. Ó, vamos voltar a falar do Neymar, só que não tem nada a ver com o Neymar isso aqui. Tem um cara que a galera achava que ele era... Ele foi confundido como parça do Neymar. Até hoje eu não sei porque esse moleque é famoso, o tal do Diego Aguiar. Eu não entendo, eu não sei. Ninguém sabe. Eu não sei o que ele é. Nem eu não sei, nem ele sabe. Ele não é funkeira, ele não é nada. Não é aquele que pegou a mãe do Neymar, não. Não, esse maluco é um bom Ivan, eu não sei o que é. Ah, mano, é um tonto que vem de curso pra ficar rico na internet. Eu acho que é, eu não sei. Ele é seu amigo? Desculpa, mas... Não, esse cara chamou você de cachorra do nada, né? Que é isso? Na internet. Só que quem que é esse cara? Deu uma polêmica. É porque eu tirei uma foto com ele com uma cachorra do lado. Aí ele falou assim, minhas cachorras. Ah, é verdade. Aí todo mundo acabou com a raça dele. Ah, é? Cancelaram ele? É, cancelaram. Mas é porque ele fala essas coisas, é pra... Ele quer ser tipo aquele... O Damba, o Zeriano. É, o sonho dele. Mas quem que é ele? Mas ele é seu amigo? Amigo, é amigo. Então tá bom, eu não vou falar mal. Eu comecei a fazer as minhas lives na época que estourou com ele, entendeu? Entendi. Mas o que ele faz? E a época do PK também. Vem de curso pra você ganhar dinheiro. Só isso? Vem de curso, viaja e come umas mulheres. Ah, malandro. Mas ele pega umas mulheres gatas, viu? Você já ficou com ele? Já, eu ficava com ele, entendeu? Ah... A gente zoava demais, demais. A época que eu estourei mesmo a internet, a gente fazia umas lives putaria mesmo, sabe? Era tipo close friends no Instagram. Eu não sei como eu não caía aquela época. Abria live e começava a bagunça. É, e a gente ficava doidão, falavam tanto de putaria e tal. E rolava putaria explícita naquela época de boa, assim, no Instagram. É. A live no meu Instagram que mais bombou era uma que eu tava chupando a minha amiga. Ao vivo, na banheira. É, Instagram, velho. Volta, Instagram. Volta, Instagram. Você lembra quantas pessoas estavam assistindo ali simultâneo? Tinha quase 60 mil. Eu amo o brasileiro. Puta vida. É, o brasileiro adora, né? Por que você acha que nós estamos fazendo esse podcast? Por que nós não estamos entrevistando um neurocientista? Que dá 12, viu? Ninguém quer, cara. Quem quer ver? Põe um peitinho bonitinho. 12 milhão de views. Tem algum amigo da Unicamp pra trazer aqui pra entrevistar? Pra que, né? O tio dele é reitor da Unicamp. Traz ele. Ô, velho. Vamos trazer o velho, vamos? Mas faz um churrasco pra não conversar com o velho. No podcast. Quem quer ver o reitor da Unicamp é que comenta aí. Quem quer ver a Grazi chupando a amiga. Eu amo o brasileiro. É o melhor daqui. Eu quero é com o seu tio que ele é legal. É, meu tio, é legal pra caramba. Ele não é reitor, mas, pô, já... Nossa, e essa época de live eu era feliz, viu? Você tem noção. Porque eu falei, eu gosto, né? Eu gosto. Aí todo mundo vê na ao vivo, eu ficava empolgada. Quando viu 60 mil, você falou, é hoje, vou explodir. Te dava até mais tesão, assim? Saber que tinha mais gente. Me dava, me dava demais. Eu arrumava tudo. E eu sempre entrava com uma lingerie diferente. Geralmente, minha live, eu colocava umas meninas aleatórias. E ficava conversando. Do mesmo jeito que eu tô aqui com vocês. Tipo, putaria, sabe? E a galera ficava louca. Nossa, era muito bom. Só que aí, do nada, você começava... É, do nada, começava a pegar fogo. Você gosta desse negócio de falar putaria, assim? Tipo, sei lá, você tá trocando ideia com alguém no WhatsApp, aí você puxa o assunto de putaria. Tipo, porque, às vezes, tem que ter um contexto, tá ligado? Sei lá, a pessoa tá trampando, aí chega uma putaria, puta. Não tá muito de trocar ideia. Mas se alguém te mandar putaria, assim, você já tá animada pra trocar essa ideia, assim, geralmente? Eu falo muito isso, até pras minhas amigas. Eu não comecei com close friends pra ganhar dinheiro, entende? Eu comecei na zoeira, entendeu? Eu já fazia as minhas lives, ficava pelada e postava putaria e tal. E desde nova eu sempre gostei dessa coisa de nude, de mandar nude, de fazer essas videochamadas falando putaria, sexo por telefone, essa coisa toda. Eu sempre gostei muito, sério. Sim. Com meus contatinhos, com gente aleatória. Eu adorava, adorava. No colégio a galera já sabia, assim? Porque colégio que rola muito isso, né? Ah, tem a mina que mostra os peitinhos na câmera. No colégio, um de vocês não tinha isso? Eu sempre fui muito pra frente na escola, sabe? Por exemplo, eu era novinha, já conversava com os caras do terceiro, já ficava nessa, mas não chegou a vazar nude meu, não. Ah, tá. Inclusive, eu lancei o meu close friend só porque vazou nude meu na internet. Ah, mas quem vazou? Porque assim, na época eu fazia as lives de lingerie, dançando e tal, falando putaria, mas eu não aparecia pelada. Tá. E eu ainda falava, falava, ah não, pelada na internet, não. Aí eu tinha colocado silicone. Eu fiz uma live pra falar do meu silicone, deu tipo muita gente. Foi quando eu bati meus 500 mil seguidores, né? Que legal. E aí essa live deu tipo umas 55 mil pessoas, deu muita gente também. Eu tava mostrando meu silicone e tal, e eu falei, ah, vou mostrar meu silicone depois pra vocês. E a minha amiga que tava cuidando de mim, da cirurgia, ela fez um vídeo meu tomando banho, só que era um efeito verde. Sabe aqueles efeitos meio musgo, que borra tudo? Sim. E esses... Eita, foram e colocaram um efeito meio que laranja por cima. Dá pra você sobrecorro. E ficou normal a foto. Que verdadeiro, ué, os caras trataram a foto. Trataram a foto. Que esse efeito ele tira uma linha de cor, você vai lá e coloca de novo, peitinho. Aliás, quem fez isso, muito obrigada, tá? É verdade. Me fez ficar rica. Que fez também, né? Aê, caralho. Vazou um nude seu, pô, fiquei rica. Aí você falou, já que minha perereca tá na internet, vou ganhar dinheiro, né? Foi isso, foi exatamente isso. Eu falei, ah é, então vamos brincar de verdade. E a sua família é de boa? Nada, não. Não. Nem um pouco, minha família. Agora mais de boa? Ah, sim. Mas você ganha mais que seu pai, que sua mãe, que seu vô, que seu vô, que todo mundo. Porque meu pai não, meu pai tem grana. Mas minha mãe não, minha mãe não. Só que acontece, eu não tive uma criação normal, sabe? O meu pai não me criou, entendeu? Ele é aquele pai que vem uma vez no ano e some, entendeu? Não tem muito o que falar, né? Então assim, eu falo, não tem o que falar. Porque não me criou, nunca me deu nada. Enfim, tem várias histórias também. E quem mais falou foi a minha mãe, entendeu? A minha avó também não aceita, mas fecha os olhos e fica, não tá acontecendo. Sabe? Agora minha mãe é treta. É tenso. Ela é de BH? É. Minerada, difícil. É treta, gente, vocês não tem noção. Mas na verdade, eu sou, assim, eu sou meio brigada com ela. Não é, não é do close friends. É há mais tempo. Porque eu já namorei uma menina, né? E ela brigou por causa disso. Ela é muito preconceituosa. Mas ela não vê que você tá feliz, que você tá se dando bem? Não tem esse outro lado? Ah, não sei. Eu acho que é outros princípios, sabe? Tá. É. Outra tradição, ela acha que tudo é do mundo, tudo é raça. Religiosa. Sim. É. Sim. Que doideira, né? Porque, tipo, ela tá namorando uma menina, ela tá feliz, ela tá bem resolvida, aí a mãe fica putaça. Aí, tipo, agora ela tá exposta, aí às vezes a mãe podia ter mais medo, mas não. Mas tem mais medo que namorem. Não faz sentido. Ela falou pra mim, ela chegou a falar, eu nunca esqueci disso. Ela falou assim, eu prefiro que você namore um traficante do que uma mulher. Ah, não. Porra, não. Não, 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 não. Ó, eu tinha umas outras perguntas aqui que eu peguei no Twitter. E o Twitter não é seu, então eu vou rasgar essa merda. Nossa, vai, tô. Vai ser rasgar. Que ódio, que ódio, sério. Não, é sério, eu vou rasgar, porque a sua, o teu, sei lá, o fake, ele abriu uma caixa de perguntas. E tava respondendo. E o gordo trouxa lá. E aí, eu peguei coisas que você respondeu lá e ia perguntar, será isso mesmo? Parabéns, ó. Não, mas pode falar. Palmas pro Palma. Bela pesquisa de merda que você fez. Não, eu tava perguntando. Eu tô processando vários fakes, eu não aguento mais, sério. Boa. Esse aqui você pode processar, mas era pergunta besta. Já processei uns cinco. Caramba. São uns idiotas. Ou, eu tenho mais de cem. Eu tenho uma funcionária que ela pega e fica denunciando pra mim o dia inteiro esses fakes. Tem mais de cem, só no Instagram. Abriu um Curious Cat. Um absenta. Tudo Curious Cat lá. Respondendo todo mundo. É, tipo, como você... Ah, mas deixa, deixa esse povo ficar seguindo fake e mandando dinheiro, sabe por quê? É tudo macho. Aí os caras mandam a foto da rola e o cara lá batendo punheta pra rola dele. Então, deixa, né? Pior que é verdade. É, é lógico. É macho. Eu postei hoje, eu falei, vocês estão seguindo esses fakes, mandando dinheiro? É homem, tá? Que tá chamando vocês. Você tá falando putaria com homem, né? Com amigo. Não gasta. Imagina que ruim. Você achando que tá falando com a gata, tá o cara. Vai, é isso aí. Tá o vovô lá aqui, ó. Isso, só a Grazi, nossa, que pintão gostoso. Nossa, que veia enorme. Nossa, tricocizado, bebê. Vai. Aí o cara nem mandar um mineirinho ele consegue, né? Não, puto que furado, cara. Puta que pariu. Isso que é foda. Bater, ó. Terceirizar a punheta, né? Outra pessoa. Ô, Grazi, você falou que a galera fica pedindo muita coisa no OnlyFans, né? Que a galera fica pedindo os negócios pra você fazer, tipo... Sim, é porque que acontece. É, brasileiro parece que nunca tá satisfeito com nada, né? Eles querem que você posta o seu cu aberto lá o dia inteiro. Aí se você... Entendeu? Transando com cinco todos os dias, eles acham que é assim, entendeu? Isso. Aí você faz isso, eles querem mais e mais e mais. É, nunca tão satisfeitos. Por exemplo, igual eu falei, eu posto conteúdo todo dia. Eu sempre me gravo, eles estão cansados de me ver pelada. Sim. Nunca tá bom, entendeu? Mas eu gosto também de fazer uns vídeos de sexo, chupando e tal. Só que eu também não faço com qualquer cara. Sim. Entendeu? Não dá pra pegar um cara na rua, dá pra ele e sair postando vídeo. Sim. Aí eu faço... Sempre os caras que eu fiz vídeo transando mesmo, que eu postei, eram tipo... Peguetes ou namorados ou enfim... Como que você escolhe? É, qual o processo seletivo? Peguetes ou namorados. Tem inscrição assim, mas que tipo, né? Exato. Porque não deve ser todo peguete que você leva pra filmar. É, pois é. Assim, já fiz doida assim, mas... Foram alguns só que eu postei transando, sabe? Eram caras que eu sempre transo e que tem que ter a rola bonita. A rola bonita. Não. É. O que é uma rola bonita? Bonita. Ela diz bonita. Mas de repente bonita pode ser uma pequenininha bonitinha. É. Pode ser uma que cabe em chaveirinho. Eu não queria postar vídeo transando com rola... Pequenininha bonitinha. Grandinha feita ou melhor, né? Eu gosto. Eu acho assim, pra aparecer no meu close tem que ser uma rola bonita. Tá. Mas que grande que é uma rola bonita? É, não precisa ser enorme. Grande e tal. Tipo, veiuda. Mostra na mão. Mostra na mão assim. O que seria uma... Não tamo no jogo. Não saímos do jogo. Tamo fora do jogo. Tô indo pro banco. Tamo no jogo. Vamos ter que... Vamos ter que... Gente, não é preconceito contra as rolas pequenas também. Viu, Didi? Eu não falei nada, cara. Eu só tô ouvindo. Às vezes acontece. A gente não sente tanto, mas acontece. Sai que tristeza. É isso. Por isso é tão agradável. A rola... A rola pequena. A rola grossa, ela faz parte também? Grossa, bonita? Grossa é top. Eu prefiro uma rola pequena e grossa do que grande e fina. Tá vendo? Fica a dica aí. Então, aqui nem bem que você tá... Porque a grossa você sente, entendeu? Tá. Aqui você vai se decepcionar duas vezes. Pequena e fina. Pequena, fina. Tem que botar no Waze pra ver se acha que... A vida é dobrada. Vocês não precisam tomar hot gel. O que é isso? É pra aumentar o pinto, se deixar duro. Pelar de pênis. Eu tava pensando em investir nisso. Eu já cliquei muito no... Mas você não é patrocinado isso aí, não, né? Você tá zoando? Ah, tá. Tá zoando. Se tivesse ideia, a gente não ia falar mal, né? Manda pra gente ver como é que era. Não é mentira, pessoal. Se desse certo, eu tava com 3,80m de rola. De tanto que eu usei. É. Não funciona? Não, não funciona. Só faz sem perder dinheiro. Testou, hein? Tô zoando, tô zoando. Tô zoando várias vezes. E o que mais? O quesito, ela tem que tá bem aparadinha, né? Tá. Ah, não. Peluda não, gente. Pelo amor. Eu odeio pelo. Eu até falo. Eu acho que homem tinha que ter que pelar tudo, igual mulher. Tudo, tudo. Sovaco também. Tem homem que fica com sovaco todo cabeludo, misericórdia. Toba. Eu tenho nojo. O toba, zero. Ah, o toba não faz tanta questão, não. Mas se for igual um urso, é bom, né? Bundona peluda. Gente, eu juro por Deus. Eu já cheguei uma vez. Nossa, eu lembrei disso agora. Até fiquei, credo. Aquele cuoriço do mar. Sério. Ô, gente. Eu juro. Eu juro. Eu tenho trauma. Eu fui sair com o cara. Meu Deus. Se Deus quiser que ele nem vai ver isso. Ele era bumulho de pelúcia, né? Vocês já pesquisaram urso no Google? Nem eu não. Eu não sei urso, né? Já pesquisei. Não. Já. O Didi é um urso. Eles me chamam de urso, cara. Não, porque tem muito público gay que falam. Não, eu sou tarado em urso como você. Urso são homens peludos gordos. Por culpa dele. Por culpa do Chachá. Sim, abre o close friends de urso. Não vou abrir nada. Ele manda os caras me chamar, mano. Eu não vou abrir nada. Que abrir. E aí? Aí eu saí com o cara. O cara lindo, lindo. Pensa, assim, boyzinho, sabe? Rico, gato e tal. Olha o cara. Aí eu fui pro apartamento dele e tal. A gente ia transar. Isso tem muito tempo. Mas eu peguei um trauma. Mas um trauma que eu nem sei. Aí, gente, ele tirou a roupa. Meu Deus do céu. Dá pra fazer uma trança. Era um carneiro. Era um carneiro. É isso. Geral? Gente, e aí... Não, aí, tipo assim, isso foi de frente, né? E era bem cabeludo. E eu já fiquei, tipo... O que eu vou fazer? Aí... Era bem cabeludo e tal. Eu falei... Tá, e tipo assim, o papo dele também. Tinha... Tinha uma... Nossa, eu não sei explicar. Fazia Moisés e seu cajado, né? Era tipo essa barba, só que nas costas. Ah, não. Caralho. Essa... Essa barba nas costas. Nas bolas, mano. Terrível. Ovo de pelúcia, Didi. Puta, terrível. Juro. Era assim nas bolas. Mas grandão assim? Era. Gente, eu juro por Deus. Eu tomei trauma. É religião dele que não permitia? Não, nada. Era boizinho, sabe? Riquinho. Todo... E tipo assim, ele era cheiroso. Ele era bonito, sabe? E a barba dele era baixinha. Então você só aqui embaixo. Do pescoço pra baixo. Aí, beleza. Nisso eu já abroxei. Eu já comecei a ficar desesperada. Falei, não, eu tenho que ir embora. Você cor. Porque a minha mãe tinha falado que eu tinha que ir embora. Eu botei a desculpa na minha mãe, né? Sim. Tem que buscar a minha mãe no judô, né? A minha mãe falou que eu tinha que ir embora tal hora e tal, do nada. Depois que eu tiro a roupa. Aí ele, não, eu fico aqui, fico aqui. Aí eu dei uns beijinhos nele sem nem encostar muito assim. Aí... Aí nisso, a cueca dele tinha caído no chão. Eu nunca vou esquecer, gente. Aí ele falou, não, então tá bom. Vou te levar em casa. Aí ele, cadê minha cueca? Ficou procurando assim na cama. Aí nisso, ele virou de costas. E aí ele baixou. Na hora que ele foi abaixar pra pegar a cueca. Outras, não tem noção. Parecia um rabo. Parecia um rabo assim, ó. Muito cabeludo, muito. Ah, não, gente. Eu não gosto. Não gosto, eu juro. É que você foi pegar logo. Eu tenho aquela imagem na minha cabeça até hoje. E olha que a minha mente é péssima. Eu esqueço tudo. Mais um cu cabeludo. Não dá. Não dá pra esquecer, né? Não dá pra esquecer. Senhor cu cabeludo. Mas a gente tem impressão que você... Você tá muito nervoso porque o seu é assim também. Meu cu? Não, eu passo o VIT. Ele não para de puxar. Eu passo o VIT no cu. Eu falo pros caras que eu depilo meu cu aqui. Eu falo, galera, eu passo o VIT. Eu não deixo problema em cara depilar a cu. Eu acho que ele não precisa contar pra gente. A gente não é o público dele. Eu preciso depilar na minha frente. Mas o que eu falei pros caras, eu falei, galera, eu tô usando o VIT. É prático. Passei até no olho da goiaba. A única coisa que eu perguntei pra ele é, você é fisiculturista? Não. Então por que você tá fazendo isso aqui, contando pra nós? Não precisa contar. Vai que você me paga um drink. Não tem isso também. A gente nunca sabe. Você tá sempre pronto no dia de amanhã. A gente vai querer meu ovo igual sua barba? Não. Que desgraça, velho. Grazi, mas a gente tem a impressão que você gosta de cara bombado, rico. Eu gosto de cara rico mesmo. Mas não. Você tá certo, Chachá. Eu também, mas eu também. É a impressão verdadeira. É verdade. Ah, mas sabe por quê, gente? Eu já peguei tanto pobre, tanto pobre. Já deu a cota, né? Já deu a minha cota. Já deu, entendeu? Aí o cara te leva pra comer um sanduba ali na esquina. Puta, a gente dando esfirra pra ela. Entendeu? Um hot dog. Te deu esfirra. Desculpa, desculpa. Esfiri água. É verdade. Você viu onde você veio parar. Desculpa, beleza, filha, mano. Mas beleza, o cara te dá um hot dog, entendeu? Te come, sai falando de você ainda. E depois ainda fala que você é interesseira. Ah, mas foda-se. Se for interesseira, pelo menos não dá uma bolsa de presente. Você nem sei lá no que dog não dá, né? Pelo amor de Deus. Mas e assim, se aparecer um cara com a rola maravilhosa. Vistosa. O cara depiladinho. Que te faz virar o zóio. Te faz virar o zóio. Mas andando de HB20 pra baixo. HB20 é legal. HB20 é legal, né? HB20 menos, assim. Menos. HB20 tá cara, tá? A nova HB20 acho que tá 70 mil. Tá cara. Andando de Paraty, 9 e 4, vai. Isso. Foca no Voyage. E aí? Bora? Depende. Por exemplo, se eu ver ele na balada, aí me dá um fogo assim, eu dou. Mas e na hora de saída? Agora, se tipo assim, eu ver o carro, eu broxo. É. Cego, o carro broxa, tá. Se o carro for ruim, você broxa. Agora, agora vamos ao contrário, tá? Não, mas sabe o que acontece? Não é interesse em nada. Tipo assim, eu pego qualquer cara, sabe? Se eu gostar, eu dou e foda-se. Mas assim, eu gosto de, por exemplo, o cara me levar num restaurante que eu já tô acostumada a dar, entendeu? Porque depois que eu comecei a ganhar dinheiro, eu mudei meu estilo de vida. Eu comecei a frequentar lugares melhores, comecei a viajar e tal. Então assim, eu não quero voltar pra aquela mesma vida que eu tinha, entendeu? Sim, claro. Eu não quero voltar a dar em lugar que não tem reboco na parede. Homem já não vale nada, desculpa, gente. Mas homem é tudo cachorro. Fale pelos outros. Temos o Adriano aqui que vale muito. Porra. O que é isso? Tá completamente certa. É isso, eu assumo em barra mesmo. Homem já é tudo cachorro. Então pelo menos me levar pra uns lugares legais, entendeu? Que nem você diz, ganha uma bolsa, um iPhone 12. Mas tem um amigo que tem... E tu não fala que tu ganhou mais firma. Tá melhor do que ele. Não, ela viu, ela viu. Tem chugar aqui que tem... Quer dizer, tem gente aqui que tem sugar daddy. Mas por exemplo, ela falou que ela brocha dependendo do carro, né? Isso. Mas tem algum carro que já te deixou molhadinha? Assim, um cara meio feio, mas o carro te deixou molhada. Já teve? Demais, demais. Mas tipo assim, um cara chega de um Audi R8, sai de lá o Danny DeVito. Eu não sei o que é isso. Quem que é esse Danny? Não, você achava bem com as novidades. É, tipo, sei lá. Bem com as novidades. Sai um cara... O cremosinho. Cremosinho. Mas... A gente ia dar rolê lá em Fortaleza agora, ele tava lá. Só que não deu. Ele falou que eu dei golpe nele, desculpa. Mas calma aí, você ia dar uma pregada com o cremosinho? Não, não. Ah, bom. Deixa eu gravar uns vídeos só. Mas eu acho que ele queria, não sei. Eu acho que ele queria. Ele é safado, gente. Eu acho que ele queria. Mas você... Já rolou isso? Você vê o carro do cara e você ficou com mais tesão nele, assim? Rola? Muito, muito. Você lembra o carro que era? Ainda mais se tiver teto solar. Aí eu fico querendo ficar lá em cima. Aí dá mais tesão ainda. Já fiz vários vídeos, gente, com os peitos lá fora. Os peitos lá fora, não. Gosto de mostrar? Lá, lá, não. Passando na avenida. Mas a parati que o Chachá falou também. Teto solar. Tem aquela que quando chove entra água, né? XR3 conversível. É, aquela. Não, mas ó, merecido. Perdeu a virgidade no golzinho. Merece. Só subir na vida. Merece andar. Aquilo foi a sua... É, tem que subir na vida. É isso. Essa coisa de mostrar os peitos, a gente vê que é um tique seu. Você passou já. Você tava andando aqui, mas como que é nesse contexto? Tava no mercado. Eita. É. O cara da farmácia. Gente, eu juro. A galera de chegar a me ver e fazer assim, grazi. Mas daí você fazia? Fazia. Se falar agora que grazi, você não vai fazer. Aqui não pode, né, gente? Não pode. Mas não tem tarja. Coitagem, coitagem. Ah, tem tarja. Vai, grazi. Grazi. Feche o olho, feche o olho. Vai falar pra galera do YouTube. É sério, é sério. É se você se sentir à vontade. Se você não se sentir. Feche o olho, feche o olho, vai. Ah, eu não vou. Não, não, aqui não, aqui não. Tá bom. Tá. Tô quietinha agora. Foi? Não, uai. Não, não foi. Não foi. Tudo bem. Eu também acabei. Tem que ter um contexto. Não, mas a gente entendeu então que tem que ter um contexto. Eu fazia muito. Mas sabe o que que acontece? Eu namorei agora, né, esse ano, muito tempo. Então você tá recatada. Tô ainda. Todas as minhas amigas falaram, eu não sou mais a mesma. Eu mudei muito, 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 sério. Fiquei mais quieta. Só que elas falaram assim, daqui a pouco você volta. Você devia ter vindo há dois anos atrás, então, né? Tem que superar, tem que superar primeiro. Mas ó, fevereiro tem carnaval. É. Provavelmente. Aham. Carnaval você não vai mostrar? Carnaval. Carnaval é foda. Ano novo, né? Ano novo. É. Carnaval, qual que foi o último que a gente teve? Eu tô até perdida. 2019. 20 teve, né? 20. 2019 eu saí com os peitos pra fora. Com as minhas amigas ainda. Teve vários vídeos, gente. Mas depois você ficou solteira, você... Essa época explodiu também os vídeos. Agora que você ficou solteira, você já pegou outros caras, pegou outras minas? Ainda não peguei. Tá de luto. Minas já peguei, minas já peguei. Mas cara não. Mas cara não. Ou não? É, pra gravar, pra pegar e tal. Cara não. Não? Faz quanto tempo que você tá aí na pista? Ai, tem... Acho que vai fazer uns... Sei lá, uns 15 dias que eu terminei. Pouco tempo. Dá pra voltar ainda. É tipo isso. Ah, então. E você já querendo que ela mostrasse os peitos. Não, desculpa, velho. Nada a ver. A gente queria ver qual é, assim, eu não sabia. Mas 15 dias, daqui a pouco tá disso. Não, acho que não vai rolar nem carnaval, não. Eu tô quietinha, eu tô quietinha, sério. Tá aí. Tô achando que nem carnaval vai rolar nada, hein. Vou voltar. Ah, mano, você tá namorando, você vai curtir carnaval. Ah, mas eu não tô namorando, eu tô solteira. Não, se voltar. Vai voltar. Vai voltar 15 dias, volta. Estamos torcendo por esse casal. Ai, gente. Ai, ai. Ou é um embuste? Você se livrou de uma boa? Não, não é embuste, não. A gente terminou, só que... Ah, sei lá. Muita treta, muita treta. Ah, dá uma apaziguada. Um beijinho. Você tá naquela fase que você não quer dar satisfação. Eu tô na fase, né, nem de passar o rodo, de sair transando, nada disso. Eu tô na fase de fazer minhas coisas, sabe? Tipo assim, viajar. Eu deixei muito de viajar quando eu tava namorando. E eu sou uma pessoa que eu não paro quieta. Entendeu? Então, assim, agora eu tô querendo viajar. Tô querendo viajar pra fora agora de novo. Você ficou quanto tempo? Namorando? Seis meses. Porra, da pandemia. Meio da pandemia. É, a pandemia tava todo mundo namorando. Você não ia viajar muito mesmo. É, é. Não perdoou nada. Ah, mas eu ia, viu. Eu ia, deixei de viajar várias vezes. Mas pra fora? Porque pra fora tem um monte de limitação, né? É, mas, por exemplo, eu queria ter ido pra Maldivas, que eu não fui. Legal. Queria ter ido pra Dubai de novo, voltar lá em Dubai. Pra Tailândia. Você não postou vídeo, né? Tailândia também tava querendo voltar, entendeu? Tailândia é baratinha. Ah, mas agora vai que vai, né? Dubai eu tô doida querendo, gente. Sério. Se alguém quiser levar ela... Fazer umas polêmicas lá. Aí, ó, quem quer me levar pra Dubai? Tá vendo, galera? Aceitando convites. Essa vaga aí? Se chegar alguém e falar, vó, bora pra Dubai, você topa? Ah, depende. Tem que ter. Proporcional. Ó, eu não é depende não. Pode levar, eu vou. Assim de falar, me chamam pra viajar. Pode levar, eu vou. Sério? Sério. O tempo todo. Me chamam pra todo lugar. Hoje mesmo, tinha um cara me chamando pra ir pra Maldivas, foi ele, juro. E aí? Ainda mais gringo, gringos sempre me chamam pra viajar. Mas você vai? Ah, não sei, né? Tem que ver, tem que trocar uma ideia, tem que saber a cara da pessoa. Pra ver se não é furada, né? Depois me sequestro, sei lá. É, latada. Sair com o cara assim, olha lá. Eu vi, salve Jorge, pode levar pra praia, pra... Eu conheço uma menina que foi pra fora, que ela sumiu. Credo? Que isso. Não, não, não. Ninguém acha ela. Aí não é legal. Não é perigoso. Mas se, tipo assim, eu trocar uma ideia, por exemplo, eu tinha um namoradinho gringo uma época, podre de rico, podre de rico, eu arguei ele até porque eu comecei a ficar nessa putaria toda, mas assim, ele seria um cara que se eu, tipo, tivesse namorado, por exemplo, eu teria viajado tudo. De boa? De boa. Aí, Chachá, arruma um velho. Eu quero um velho. Dica pra arrumar um Sugar Daddy, tá? Aí, porra! Vai, Léo. Mas o Sugar Daddy dele só leva ele pra tapecerica da cena. É, tá meio limitado ali. Mas é um Sugar Daddy, né? É, óbvio. Pelo menos pra dar uns 100 mil por mês pra gente, né? Ah, um Sugar Daddy, boa. Boa. Um Sugar Daddy pra você, então, um 100 conto. 100 conto por mês? 100 conto. Caralho. Mas imagino que você já faz isso no Close, ou perto disso. Faça mais. Mais? Você nem precisa do Sugar Daddy? Ah, mas... Quanto mais, melhor, né? Não, imagina só. Você arrumar um cara gato, gostoso, entendeu? E ainda te dá as coisas. Aí é sonho. Mas o Sugar Daddy, normalmente... Imagina só Jesus voltar pra terra, né? Também é difícil. É, geralmente é velho, né? Os velhados... É, velho sacudo. Velho sacudo. Nossa, gente, eu juro. Eu acho que eu tenho um imã pra velho. Eu não sei explicar. Os caras têm grana. Não sei explicar. Um Gosto novinho. Os velhos ficam muito loucos comigo. Qual que é o mais velho que você já pegou, assim? Acho que tinha quase 50. Não, não, não. Peraí. Eu achei que você ia mandar uma fralda geriátrica. Eu também. Quase 50. Peraí. Eu achei que ia ser uns 70. O Miro tem quase 50. O Silvio Santo. O Didi tem 4, 2, caralho. 4, 2. Tô chegando lá já, porra. Olha o seu velho aí. Não, mais de 60, não. Não? Não, vou gostar. Não, que eu saiba, né? Eu acho que era o 60. Ele mentiu a idade. É, vai que, né? Mas e os velhos representavam, assim? Ainda tava com tudo em cima. Gente, eu gosto de pegar a cara velha, eu juro. Sempre gostei. Tipo, na faixa dos 40, assim, eu adoro. Cara, eu tô me sentindo mal-saço. Vamos ver. Não, velho pra mim, porque eu sou muito nova, entendeu? É a metade da idade dela. Se tem, Didi, quando ela nasceu, eu tinha 21 anos. Ela poderia ser minha filha. Pois é, então. É engraçado. E hoje você tocar uma brunha bem na esposa dela. Que loucura. É verdade, Didi. É o trabalho dela, caralho. É que nem ver o nosso podcast aqui pra dar risada. O foda é que a gente começou pra dar risada e tão batendo punheta. Se você ganha dinheiro com isso, que batam punheta, né? Aham. Então, monetizar a punheta, Didi. É verdade. Bom, mas eu não ligo que me mandem mensagem falando essas coisas, sabia? Tipo, ai, tô batendo uma prova assim. Você não liga? Não ligo. Você acha legal, normal? Ah, depende. Por exemplo, se eu tiver de boa e tal, tiver com tesão, eu gosto de receber essas mensagens. É? E mandam muita rola? Nossa, eu já vi rola de todo jeito. Todo, todo, todo jeito. Gente, eu já vi uma rola que parecia um cogumelo. Ah, joder. Daqueles pequenininhos, assim, que botam no chão e tinha só a cabecinha. Sim, é o champiãozinho, né? Ó que gostoso, né, Didi? O que que os caras fazem isso, Didi? O cara vai mostrar a rola da vontade de jogar Mario. O que que os caras fazem isso? Mais alguma pergunta, meus amigos? Mas muita, muita pergunta de putaria, Didi. Então vai. Putaria não tem limite, Didi. É, putaria na casa. Putaria não tem limite. Tipo, eu quero saber, por exemplo. Não, mas eu queria que você falasse, tipo assim, quais são as próximas paradas, assim? Você quer alimentar o close? A gente tava até comentando isso antes, assim, que tu tem um limite, né? Que os caras vão pedindo, né? Tipo assim, ela começou provavelmente postando só foto nua. Aí depois ela fez um videozinho. Vai subindo. Você já fez, tipo, homenagem no seu close? Você, tipo, vai... Topa fazer você e dois caras? Você e três caras? Qual é o limite, assim? Eu não tenho limite, não. Pra ser muito sincera. É o que eu te falei. Um gangbang, esparrola? É o que eu te falei. O meu close, a ideia dele é mostrar o meu dia a dia. Então, assim, se eu tiver transando, eu vou postar transando. Se eu não tiver, eu não vou postar, entendeu? Então, por exemplo, minhas amigas se chupando com duas, três. Já fiz várias vezes, entendeu? Com o cara. Só que, assim, é difícil achar um cara pra gravar. É o que eu tô falando. Não dá pra chamar qualquer cara, entendeu? Mas eu adoro. Se, tipo assim, eu tiver dando e rolar oportunidade, eu posto. Quem tem limite é município, rapaz. Vai! Mas e você não pensou em chamar uns profissionais? Eu já tava marcando uma vez de gravar com... O Lupão eu vou dar cambalhota. Não, por favor. Esse é qual? O Lupão é o que já pegou todas. Ah, tá. Ele me chamou. Ele me chamou. Sei quem é, sei quem é. Óbvio. Eu não lembro o que eu tinha conversado com ele. Elogiam muito ele. É, né? Falam que ele é muito profissional. Todas. Falam que é o cara. É, a mulher dele veio aqui pra você ter ideia. É, sim. A esposa dele veio aqui. Não, mas profissional, profissional. Profissional. Respeita as meninas. Respeita as meninas. Ai, legal. Ele é um cara, assim, já tava fazendo a propaganda dele. Eu tava querendo gravar, hoje ou amanhã, né? Com a Clara Aguilar, sabe? E a... Esqueci o outro. O nome daquela Ruivinha também que grava com ela. O Mel... As duas são profissionais também. O Mel faz, né? Não, a... Quem? Cala a boca, mano. Cala a boca. Cala a boca. Eu já tava pensando na punheta legal, aí você acabou. Acabou com a minha punheta de hoje, cara. Ia ser um vídeo profissional. A gente pensou em marcar, fazer um sexo mesmo, sabe? Sim. O Lopan tem equipamento, né? Tem. Tem todas as estruturas. Eu acho que eu tinha marcado com ele na época, só que eu não tava em São Paulo. Ele era de São Paulo, né? É, ele era de São Paulo. Mas, tipo assim, você toparia botar seu conteúdo, tipo, no Xvídeos? É, já tem, né? Na verdade. Porque vaza e postam lá. Mas eu sempre tiro o meu conteúdo, o Xvídeos apaga no outro dia. Mas, assim, se eu tivesse uma oportunidade boa, eu postaria, assim. Pra mim, não tem tanta diferença. Não, é que não é diferente, né? Tipo, botar conteúdo de pornô mesmo, assim. Tipo atriz, é. Porque não é, né? Hoje em dia não é. É, eu acho que eu postaria mesmo, como atriz pornô, se fosse uma proposta muito boa, entendeu? De algum canal e tal, que me pagasse muito bem. Porque o Close, eu vendo muito bem. Então, ficar dando dinheiro, sim, pros outros. Sim, sim. É, e hoje em dia o Close paga muito mais, né? Do que o Povo, Vitória. Então, é difícil. Tanto que as próprias meninas que são do Xvídeos, elas vendem Close hoje. Sim. E vendem mais Close do que fazem vídeo, né? Sim. Mas usam, às vezes, esses pornôs pra ficar famosa e... Mas eu já tive a vontade de fazer, por exemplo, um filme. Um filme de sexo e vender só o filme, sabe? Já pensei sobre isso. Mas você, você mesmo produzir. É. Tá. Já pensei. Ia ser foda. Faria suco. Qual que é a sua ideia de filme, assim? Um Netflix, né? É, um Netflix. Qual que é? Você já tem a historinha na cabeça, assim? Não, eu ia pensar. Eu ia ter umas pessoas convidadas. Pessoas que vendem muito, sabe? Só os grandes do Close Friends. E... E deixavam lá. Eu faria muito roteiro disso. A menininha com pão de queijo lá. É. Chega o piscineiro. Vou convidar você pra fazer o roteiro. Eu escrevo o roteiro. Eu faço o roteiro. Eu faço o roteiro. O ator pornô, ela fala, mas pode ser o corno. Se eu fizer o corno, ela fala, mas pode ser o corno, mano. Não é legal isso. O corno que fica sentado assim. De cabelo, né? Vai, mete nela. E outro madeirando. Porra, já não quero, né? Eu pagaria milhões pra ver. Se você não tem noção. Mas não vai acontecer. Te levaria pra Dubai. Eu já disse não. Eu já disse não pra essa proposta. Boa. É cada fetiche doido, né, gente? Quem que você recebe de coisa de doido? De fetiche. É, que a galera fala assim, já pediram, tipo, vende uma calcinha sua usada. Já, demais, demais. Calcinha usada, meia usada. Meia usada? Nossa, não. Tem um cara também que ele me chama direto querendo comprar meu xixi. Hã? Que ele toma xixi, sabe? É. É. É o Lioto Machida? É 300 com outra garrafinha. Você tá vendendo? Não, não vendi não, mas ele me ofereceu. É de tudo, gente. Uai, mas calma aí. Trezentão vende? Eu pensei, né? Bota seu gato pra mijar na garrafinha. Ele vai saber. Ah, esse mijo não é dela. Bota alguém pra mijar nessa garrafinha. Dá três brejas pro Miro e vai ali e deixa. Não é, Miro? Miro, não é esse, mas é essa aqui. Fechou? Três brejas pro Miro e ele ficar mijando o seu dia inteiro. Eu já vi um fetiche também que me mandaram. É em orelha. Aham, queria uma foto minha da orelha de todo jeito e lá dentro, sei lá. Dentro da orelha? Faz esse cara ver o Dumbo e bate punhenta, caralho. Bate punhenta pro Dumbo. Tem tudo. Tem cara também que tem fetiche em goela. Que? Quer ver o sininho? Aham. Ele pediu uma foto? Falou, manda uma foto do sininho? Não, foto, vídeo da goela. Gente, juro. Uma endoscopia, né? E você fez isso, isso você fez? Ah, de axila também. Tem os tarados do vaco. Tem? Tem, tem até Instagram pra isso. Eu não entendo essa merda. Tem cara que já pediu também foto do meu cocô. É, isso tem. Foto do cocô. Falou, vai lá dar uma cagada e tira foto? Dá uma cagada, aham. Ah, maluco. Na privada? É. Tem de tudo. Não, na mesa de casa. Eu já vi uma amiga minha que já pediram pra cagar na boca já. Já, tem, já falaram isso aqui. Falaram aqui o da torta. Aquilo pra mim, eu já... A gente parou na torta. O cara levou a massa. Não, ele levou a torta. Recheia com bosta. Recheia pra mim. Seríssimo. E a mina levou, e ele levou a torta embora. Então, ela não sabe o que aconteceu, se ele serviu pra família no... Esse papo vai sombrar tudo e saiu, né? É, é. Não, agora já não vai mais. Tem um cara também, tem um cara também, que o caso não é comigo, né? Mas é com duas pessoas já, que já saíram com esse cara, que eu fiquei sabendo. Olha, ele paga o programa e ele fica pedindo pra você estourar balão. Ele enche um quarto de balão e pede pra você ficar estourando, tipo, com o peito, com o pé, com as mãos. Ele era fã do Gugu, mano. É, mano. Gente, eu juro. E foram dois amigos meus que saíram com ele, um homem e uma menina. E ele fala só, estoura o balão. É, e ele fica sentado, batendo punheta e a pessoa estourando o balão. E estoura aquele vermelhinho do canto. Vai, 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 vai. Imagina aquele arco de festa infantil. Ele chega e fica num tesão, um feliz aniversário escrito em balão. Vai, morde, morde aquele, morde aquele do canto. O douradinho, o douradinho. Ai, gostei. Ai, gente, juro. Pra ganhar dois, três mil, eu faria essa do balão. Ah, do balão, legal. Eu estouraria. Eu estouraria. Se é pra ele, vai tocar uma bronha, só pra mim, não vai encostar em mim e eu ficar estourando o balão e a dois conto. Agora? Imagina, estourando o balão. Me procura, me chama no Instagram. Arroba Adriano Francino. Pode te chamar que eu vou. Aí imagina o cara achando. O cara acha que tá numa festa infantil, né? Estoura o balão, aí do nada ele fala, aproveita pra fazer um cachorro quente pra mim, enquanto fuma o outro balão. Imagina ele numa festa infantil, esse retardado mental, velho. Nossa, credo. Estoura o balão, ele já, opa. Já fica de pau duro. Você nunca fez programa? Não. Mas você deve receber um milhão de propostas, imagina. Demais, demais. Agora eu tava em Fortaleza, juro, minha DM era 90%. Quanto você cobra? Você faz atendimento, tal, tal, tal. É. Mas, de verdade, tipo, eu não sinto vontade de fazer, sabe? Eu já recebi propostas muito boas. Ah, qual foi a maior, assim? Quanto? A maior foi de 30 mil. Puta, que pariu. Juro, já pensei demais, pensei demais. Só que eu acho que se eu começar, eu não vou parar, entendeu? É o que dizem, se você faz programa uma vez, o mais que seja 20, 30 mil, você não para, entendeu? E eu não quero ficar fazendo programa pra ganhar 500 mil reais, sendo que eu ganho super bem. Sim. Faz sentido. Eu ganho muito dinheiro e eu transo quem eu quiser, entendeu? Mas as que fazem, que a gente percebeu aqui a maioria, é porque gostam. Tem menina que ganha bastante, muito, muito, mas ela quer fazer o programa. Mas tem uns caras que não desce, não. Mas elas escolhem pelo que eu vi, assim. Ah, não, se escolhe, beleza. Porque, por exemplo, eu tenho umas amigas que fazem, elas falam, Grazi, é só cara novo, gostoso, tipo assim, do estilo que você já pega, entendeu? Aí, beleza. Agora, tem uns que acho podre. É que, mano, por mais que sejam os caras bonitos, às vezes vai vir um com a rola toda fodida. É, cheio de queijo. Queijo de mineiro. É a rolinha mineira, né? A rolinha mineira. Então, é, você já põe um cafezinho, um pãozinho de queijo, um pauzinho de queijo, já manda abraço. Foda ser a gorgonzola, né? Não, mas eu tô do seu lado, entendeu? Tipo assim, por mais que eu goste da bagunça, a bagunça tem limite, tá ligado? É, tem limite. Tem uma hora, alguma coisa que... Eu acho que eu teria um pouco de nojo, sabe? De sair ficando, assim, com dez caras e tal. É, e a mina garota de programa, ela faz meio que a vontade do cara, faz meio que a fantasia do cara. É, você tem que fazer o que ele quiser, entendeu? Você chegar meio com nojinha, assim... Tipo, não é o que os caras querem. Uma hora é uma hora dele, assim, né? Óbvio, tem limite, mas uma hora dele, assim. Então, é foda, né? Então, hoje não. Eu sou muito mais, tipo, ficar com o cara... Igual eu falei, eu gosto de cara rico. Eu falo mesmo. Todo mundo fala que eu gosto de cara rico, todo mundo sabe. É, ficar com o cara rico, você ir nos lugares top, o cara gastar com você e tal. Isso é muito mais, entendeu? Você manda uns boletos pros caras? Fala, ó, chegou um boleto. Tem, mas tem outra. Tem muita gente que me manda dinheiro aleatório, sério. Só manda? É, tipo, ah, dois mil e tal. Pede o Pix e me manda de presente. Eu adoro. Mas não fala nada? Nada, só... Não, conversa comigo. Geralmente eu passo meu WhatsApp e tal, fica conversando, entendeu? E eu faço videochamada também, entendeu? Então, muitos caras pagam pra ficar conversando comigo. Mas não tem uns caras que tem tesão em pagar? Boleto. Tem os money slaves? Tem, tem. Que os caras tem tesão. Você tem uns desses? Tem, tem. Muito, sério. Ainda mais se for gringo, então eles adoram. Adoram mandar dinheiro aleatório. Do nada. E também 200 dólares é milão, né? A época que eu não tinha dinheiro, era um gringo que era meu fãzinho que me mandava, que pagava todas as minhas contas. Ah, é? Sério. Ele me salvou. Você mandava boleto, mandava as coisas? Mandava tudo. Ele me mandava, era 5, 6 mil por mês. Na época, pra mim, era muito, entendeu? Se colocar uns dois boletos meus dentro da sua conta, ele não vai nem saber, mano. Só põe dois, assim. Sério, sério. A luz tá pra cortar lá de casa. É, é mesmo. Ajuda, ajuda, me. Dois, assim, juntos. Caralho, diga. Mas o que me... Tipo assim, o que também faz muito dinheiro é essas chamadas de vídeo. Eu adoro fazer, né? Você faz bastante? Faço, muito. Mas, tipo, é tipo meia hora, uma hora? Como é que é? Ah, depende. Eu tenho a minha tabela de preços, entendeu? Hum. Geralmente, eu cobro 250 por 10 minutos. Tá, porra! Tá. É, se o cara quiser, tipo, ficar meia hora, é 750. Tá, não tem um pacote promocional. E o cara vai pedindo coisa. É, vai. Pô, mas nem compensa fazer programa em uma hora, se você fizer isso. Pois é. Você vê. Eu cobro isso fazendo vídeo chamada, eu vou dar, assim... Mas você toca um DJ, dependendo ali? Não, vídeo chamada eu faço tudo, entendeu? Mas é isso que eu tô falando. Aí eu vou sair transar por 500 reais. Não faz sentido. Não, não, mó trampo, mó trampo. E o cara liga a câmera dele lá também, geralmente, ou não? Tem um cara que já gozou rápido, assim? Ah, foi. Gozou em dois minutos. Ligou, gozou. Você não deu um desconto, assim? A maioria... Aí fica oito minutos jogando o truco online. Vai lá, fala. Ele aproveita, olha o resto dele. É que geralmente o cara gosta, ele... Vou dormir aqui. É, desliga, né? É, tipo isso. É, dá aquela relaxada. É, tanto que a maioria, quando eu mando o preço, eles já acham caro, né? Aí eles falam, ah, e por dois minutos? É, o brasileiro ali... Ele acha que é taxímetro, né, velho? Ele acha que é taxímetro. E por dois minutos? Gente, juro, é o que eu mais recebo. Quando eu mando o valor da videochamada, e por dois minutos? O cara já se conhece, né? Ele se conhece. O cara tem ejaculação precoce e tá contando moeda, que, ah, mano... E às vezes ele tá ali no banheiro com ela na videochamada, a mulher tá na sala, então ele sabe que só tem os dois minutos ali, né? O cara acha que é ficha de orelhão essa porra, né? Porra, mano, vocês são foda também, né? Mas tem algum cara, assim, que já ligou a câmera e falou, nossa, esse eu senti um tesão pra caralho. Esse eu teria feito de graça, essa chamada, assim, já rolou? Já. Tipo assim, essas chamadas eu comecei a fazer já tem muito tempo, sabe? Eu tinha dado uma parada, né? Sim. Agora eu voltei. Quando fazia com muito gringo, era cada gringo gostoso que entrava, que você não tem noção. Mal sabia eles que você faria de graça, assim, né? Você não tem noção. Não, tinha vários que eu ficava conversando e falava, eu quero te dar. Você falava? Falava. E ela achava, ah, ela tá interpretando o papel, tá falando que eu gostava. Eu não era uma série, não. E era assim. Eu sou muito sincera. Por exemplo, eu fizer uma videochamada e eu gostar do cara, eu vou falar. Vou falar. Você fala, quero dar pra você. É, não necessariamente, depende, né? Mas assim, eu gosto. Já teve cara que você manteve o contato depois. Já, já. Já teve cara que eu saí aqui, até aqui em São Paulo. Eu fiz uma video uma vez. Digo que o cara era bom. Aham. Não, e ele falou pra mim, ele falou, eu paguei sua video só porque eu queria que você me conhecesse, se saísse comigo. Eu saí mesmo. Olha, eu tenho estimado o cara, velho, cara. É pica mesmo. Mas o cara era meu estilo, meu estilo. Qual que é o seu estilo? Eu acho que ele sabia, né? É, não, e ele ainda fez a videochamada comigo, tava trabalhando, ele era o dono da empresa ainda. Ah, esse é o estilo. Não, qual que é o meu estilo? Dono de empresa. Mas visualmente, qual que é o seu estilo? Visualmente? Ah, eu gosto de cara não tão forte, mas não tão magro também, meio encorpadinho assim. Gosto muito de barba. Tipo de... É, que tem barba. Aquele visual de boy mesmo, sabe? Visual de boy. É. De boy. Susan Boy, né? Não era boy? Não, não era boy? Eu falo, todas as minhas amigas falam que eu não tenho um estilo, porque se você juntar os caras que eu peguei, um não tem nada a ver com o outro. Um não tem nada a ver com o outro. É tipo assim, eu quis dar e eu dei, entendeu? Tá, mas o que é isso? Mas assim, eu gosto muito, eu gosto muito de cara malhadinho, sabe? Com o sorriso bonito e barbinha. Legal. Aqui, ó. Legal. Legal. Legal que aqui você só achou... Mas é pobre. Sabe que eu amo aquelas entradinhas assim. Meu Deus, eu fico louca. Sério. Eu tenho tudo isso, mas não tem dinheiro. E não tem pau também, né? A filha da puta sabe tudo mesmo, né? Ela é boa. Você que disse. Ela é boa, né? Ela é boa. Ela sabe. Ai, a verdade dói, né? A verdade dói. Você nunca mais volta aqui, tá só desgraçado. Então, obrigado, Grazi. Desculpa. É verdade. Não, você tá certo, eu não tenho mesmo. Sou eu, Nuco. Mas... A gente tá indo pro final da conversa. Antes disso, só quero perguntar pra Grazi qual os próximos passos. Grazi, o que você pretende fazer? Continuar com Onifans e tal. Tem alguma coisa que você queria falar? Projetos novos. BBB. A Fazenda. Derrubar os fakes. De férias com ex. Você tem perfil de reality, hein? Meu sonho é entrar em um reality. Vocês não tem noção que eu ia arrumar. Você é uma VTube melhorada. Isso é verdade. Gente que fala mesmo que eu pareço. Você parece a VTube. Melhorada. A VTube é meio chatinha, né? Pra você, eu acho ela top. Ah, pega ela, então. Eu queria muito entrar nas férias com ex. Nossa, ia ser uma loucura. Você ia atacar o puteiro lá. Eu acho que as mulheres eu me odiava. Quem que você ia expor lá? Que ex que você ia mandar chamar? É esse que é o problema, né? Só tem... Só pra... Pega o pior, pra humilhar. Pega o do gol. A minha ex, acho que ela ia animar. E o meu ex, tipo, passado, acho que ele ia animar também. Legal. Olha lá. Olha lá MTV. Eu tenho os TEDx também. Olha lá MTV. Olha o potencial. Boa, Grazi. Dá suas redes sociais também aí pra galera seguir, assinar o seu close. Sim. Como é que a galera pode te achar? Então, meu Instagram é Grazi Mourão. Só Grazi Mourão, gente. Pelo amor de Deus. Não é Grazi Mourão, underline, nem ponto, nem nada disso. Esses são os fakes. Esses são os fakes. Tá. Grazi Mourão. De Close Friends. Eu tenho a Talk Place e a Privacy. Eu sempre posto no Instagram, né? Mas também, vocês podem entrar lá, talkplace.com.br, grazi Mourão. Vocês conseguem ver meus conteúdos. E... TikTok. Meu TikTok caiu. Essa semana, tava quase um milhão já, mas tudo bem. Mas sobe rapidão. Vou criar outro. Criar outro e Twitter também. Bacana. A Twitter é importante, porque a outra, ela tá reinando lá o cara, o velho. Meu Telegram também é top, viu? Só por paria. Telegram. De graça ainda tá. Ah, é? É, meu Telegram é grátis. Tudo que eu posto, assim, não tudo, né? Mas a maioria que eu posto no Close, eu posto uma prévia no Telegram, entendeu? Aí, por exemplo, eu posto lá, ah, hoje eu bati uma ciririca no meu site. Aí, eles já sabem que eu bati uma ciririca e vão lá ver. Vai lá, ganha mais 100 assinantes. E, ó, você vai se impressionar com o tanto de seguidor do Pagó de Defensa que você vai ganhar. O nosso público é maravilhoso. Você vai falar, mano, quero ir toda semana. Gente, assina, hein? Assina, faz vídeo comigo. É isso, galera. Só não bate punheta no podcast. Espera sair a minha cara, cara. Então, quer ver, ó, fecha na Grazi. Fecha nela. Começa a sua punheta. Na hora de gozar, corta pro Didi. Se fuder! Não é legal. Se fuder! Valeu, galera. É isso aí. Em breve a gente volta com mais um bate-papo legal. Se inscreva no canal, segue a Grazi e assina lá o Close dela que com certeza você vai se divertir bastante. É isso aí. Valeu. Tchau!